Hoje não há aulas. Não há aulas? Não. Parece que houve uma revolução. Viva Portugal! E como só se faz 60 anos uma vez na vida... Só que depois não se controlava. Deus está em todo o lado, mas os portugueses chegaram lá primeiro. Agora, tu, o camarada, o comunista, não. Tu és do Velas. Deixa-me comer, deixa-me comer agora. Olha, sabe o que digo? Homens, longe. Tchau, tchau.